E olha lá, tem a Netflix, não, não. O filme do Borá é maneiro, né não? É, é. Tem um que é maneiro, que ele vai lavar o rosto. Aí ele chega no banheiro, aí no vaso e começa a lavar o rosto, pensando que é uma pia. Caraca, eu ainda não achei o champanhe, só tô achando a frutinha. Tem que fazer 300 de escudo, mas falta pouco. 295. Vou ter que cair aí. O que é que tem? Não, porque... Não, porque... E aí chegar lá, chegar lá. Tira, tira, tira. Será que o Emerson vai pegar o PS5 só pra jogar futebol? Provavelmente. Mas não? Boa, boa. Ih, tem vagabundo aqui, hein. Ih, é dois, fudeu. Fudeu o Jamelão. Fui embaixo da terra. Fui embaixo da terra. Fui embaixo da terra. Não caiu. Estrateria. Caralho, na cabeça. Essa 12, ela dá headshot. Segunda vez que eu faço isso, filho. Essa 12, ela dá headshot. Essa 12 lentona. Tira 89 de dano. É a segunda vez E aqui, acho que aquela porra é... Isso aqui é aquele mapa, né? Que parecia a Itália Só que aqui o bagulho tá sem rio embaixo Parece que o rio secou Vou dar uma olhada aí Tá lembrando aquele mapa lá Ih, tem gente aqui Ah é, parece que o rio secou Aí no lugar do rio Tá seco Caralho, parece que o rio secou Eles já aproveitaram, mano Nem quiseram fazer isso É, transparecer que é aquele mapa Preguiça de criar um novo Tô achando que tem aqui a bot Ih, tinha um cartãozinho Vamos ver pra onde esse cartãozinho leva Pra cá Pra cá Caralho, como é que tu desceu lá, tá? O que eu achei era o bot Elemento surpresa, otário Se fudeu Esqueceu de olhar pro lado Olha o champanhe que eu queria Caralho Caralho Caralho, é o baú aqui Aqui o baú azul, velho Ih, caralho, é mesmo Tu caiu, velho Ah, calma aí Vai ficar me atrapalhando aí no caminho Vai pra lá Ih, vou tirar a mira dessa metralhadora Ela vai ficar foda, velho Aquela verde já tava foda Caralho Caralho, é que não tem bagulho de up a arma Que sacanagem Vai levar a colete? Maneiro, mano Os malucos entrando com Cheio de sede pra te pegar Do lado da porta Com a doze na orelha dos dois PAM, PEM, PEM Essa doze punheteira aqui É foda, filho Não tá nem toda upada, ela Tá tendo guerra aqui Aqui, Berg Mataram na minha frente, mano Dá pra ver nada E acertei, hein Acho que é alguém Lá na mata Tomou dormindo Tem alguém ali Caralho Lá de Nova Jersey Não sabe nem de onde veio Tá assistindo agora Lá na No esgoto das tartarugas Pô, tem que entrar Em partida diferente No esgoto Passando por vários E não entrei nessa porra Vacila Ah, eu acho que essa porra Ali no mapa Deve ser do esgoto Essa porra é de rajada, né Tá em três e para, eu acho Vamos pegar alguma coisa lá O trem vai passar aqui Bora lá Vai dar tempo Vai não Não sei Tá vindo, bora Bora, bora Chega aí wieder You're here You're here E aí Você sabe onde tem bancada não no mapa? Pra mim tirar a mira dessa metrolhadora Ok, vai dar um pouquinho Vai dar Sai, sai, sai Ele vai passar por aqui, não vai? Lá na frente talvez Abriu o baú Olha, ele vai passar aqui Onde eu marquei Bora Vai nada, ele acabou de sair de lá De lá Então, mas ele não dá a volta Ele vai dar a volta de chegar aqui Vai dar a volta de chegar aqui Então esquece essa porra Esperar a ilha brotar Olha o maluco aí Onde? Onde? Detran 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 Entendi nada Ah, tá É mesmo, é mesmo E tá tendo tiro na direção dele Vamos ver Vamos ver se morreu Alguém foi lá Ó Ó Ó Ó lá, ó Ó lá, ó lá, ó A minha arma é sem mira Foda pra pegar de longe assim É na água? Aí, é longe pra caraca, ó Aí, é longe pra caraca, ó Não dá pra chegar lá, não Não dá pra ver nada assim, não dá não Foda Tinha que botar uma mira nessa Tinha que botar uma mira nessa Tinha que botar uma mira nessa Mas já fizeram Ó lá, como é que o satélite tá bugado Já fizeram Mas não faz sentido porque Não tem antena ali? Não tem antena ali? Tá aparecendo antena? Será que ela é no subsolo? Vem, vem, vem Ó Ó, bora lá na ilha Melhor coisa Vou devagar pra esperar lá brotar Aí, eu devagar pra pegar o lugar ali Cadê? Ah, pro lado Tá tendo uma guerra de bot aí, ó Tá tendo uma guerra de bot aí, ó Ih, caralho, bagulho de porra doide Aí, ó Vou levar a pizza não, tô levando três coletes grandes Eita, essa maleta tu vai usar não? Não, não, eu preciso virar Cadê? Vira a câmera, buga tudo Vou deixar de levar o colete, hein Pode levar ela A ilha não nasceu não? Nasceu Ih, eu tô pensando que o meu sangue tá cheio, cadê a pizza? Vou olhar o mapa aqui, mas não tô achando essa aí Ih, a ilha tá lá, bora pegar lá um pouco dela Vai ficar a metade na tempestade Tá? Vamos lá. Vamos lá. Para de atirar em uma rondada. Vamos perder o controle. Vamos lá. 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 Acertei ele. Ah não. É uma dupla. Vamos lá. 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 Tem uma pedra aqui. Vai mesmo. Esser trocasão foi boa. córguera, agora eu estou na dúvida., eu levo o colete ou eu levo a torreta? Sra Keeping Grande cantando. Pra cá, pra cá, pra cá Vem, vem Caralho, sai filha da puta, caiu Ai, caralho, tá fudido, não vem pra cá não Não, eu vou morrer, não me engano Se tu tivesse o bagulho da tartaruga, tu ia voando Eu tô com o bagulho da tartaruga, eu fui voando Ué Como assim? Que bagulho da tartaruga tá falando? Qualquer um, o Chaco, que tem um... Eu tava com o Chaco Tu não segue voando igual a espada não? Vou te mandar um vídeo Outra hora a gente joga Já, já Vou ver um filme, algum bagulho Valeu Tchau Tchau Tchau